Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela e este é mais um vídeo da nossa série Redimindo o Seu Tempo. Esse é o sexto vídeo. Se você caiu aqui de paraquedas e não está acompanhando a nossa série, confere a playlist, eu vou deixar aqui nos cards, para você... Eu acho que é desse lado. Eu sempre erro, gente. Para você conferir, essa é uma série sobre produtividade, sobre gerenciamento de tempo numa perspectiva cristã, bem focada ali nos evangelhos e na vida de Jesus, baseada nesse livro aqui, Redimindo o Seu Tempo, do Jordan Raynor. Nós estamos chegando ao fim da nossa série, nós só temos mais um episódio, porque são sete capítulos. A gente já aprendeu muita coisa, já aprendemos sobre a importância da palavra, se eu quero ser produtivo, a gente já aprendeu sobre a vida de Jesus, como é que Jesus gerenciava o tempo dele, a gente aprendeu sobre dizer não para muita coisa, para poder dizer sim para o que realmente importa. Nós também aprendemos sobre planejamento, como fazer isso na prática. Então, essa série está bem recheada e eu acredito que ela pode ser muito útil para você. Hoje, nós vamos falar sobre descanso. Sim, descanso. Para ser produtivo, a gente vai conversar hoje que você precisa descansar. Nós vamos olhar aqui para o livro do Jordan Raynor e aprender dele três ritmos de descanso que nós precisamos ter se nós quisermos ser produtivos. Mas antes de começar a falar sobre isso, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo. Ativa também as notificações para o YouTube sempre te avisar quando tiver vídeo novo. Compartilha esse vídeo com alguém que está ali na correria do dia a dia, que precisa aprender a se organizar melhor para fazer mais e melhor para a glória de Deus e também para o bem dos outros. Todos os links importantes estarão aqui no box de descrições. Comprando por esses links, especialmente pelo da Amazon, você me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube. E aí, começando o nosso tema de hoje, o capítulo 6 se chama Abrace o Descanso Produtivo. E aí, ele diz o seguinte, Para redimir o tempo como nosso Redentor, devemos abraçar os ritmos de descanso designados por Deus, que são contraintuitivamente produtivos para nossos objetivos e nossa alma. Então, é muito interessante como crentes nós observarmos essa necessidade, essa prática do descanso, porque enquanto o mundo diz, olha, você precisa ser produtivo, faça mais, né, durma, trabalhe enquanto eles dormem, você vai poder colocar o sono em dia quando morrer. Então, a gente vê esses jargões aí no mundo da produtividade, mas até pessoas não crentes estão percebendo que se eu quero ser produtivo, eu preciso dormir bem, eu preciso ter momentos de descanso, e isso, mais do que um princípio de produtividade, é um princípio bíblico. Deus nos fez com essa necessidade de descanso, né, então essa é a nossa configuração, a gente precisa descansar. E aí, a gente vai ver as implicações teológicas do descanso e as implicações desse descanso na nossa produtividade também. E aqui, o autor fala de três ritmos de descanso. O primeiro deles é um descanso a cada duas horas. Então, se você trabalha, principalmente com a mente, fazendo ali um trabalho muito focado, aquele trabalho profundo, né, como a gente falou no último vídeo, se eu não me engano, da nossa série, você precisa de tempos de descanso. Aí, ele usa aqui um estudo dizendo que existem ciclos ultradianos, eu acho que foi traduzido assim. Eu tenho livro em português, mas eu estou lendo em inglês para treinar o inglês, então, talvez, como eu sempre falo, que alguma tradução fique prejudicada. Esses ciclos ultradianos, é exatamente a cada duas horas, sua energia vai diminuindo. Então, se você tirar ali um intervalo de 15 minutos, 20 minutos, para fazer uma coisa diferente, você não precisa ir tirar uma soneca, você não precisa, sei lá, sair, mas você pode simplesmente trocar de atividade. Aí, ele dá aqui o pulo do gato, como a gente fala lá no Ceará, não sei se na região de vocês também fala. Assim, ele diz que se você trabalha com a mente, escrevendo ali no computador, respondendo e-mail, né, o que você vai fazer? Você vai ter um tempo de descanso trabalhando com as mãos. Aí, ele diz aqui que ele geralmente vai lavar louça, né, então, o descanso dele é lavando louça, ele fica ali numa atividade mais manual e isso já descansa a mente dele. Se você trabalha com as mãos, você pode ter um tempo de descanso usando a mente. Então, de repente, lendo alguma coisa, né, conversando com alguém também é sempre bom. Então, ele fala disso, de você ter aí a cada duas horas, se possível, um tempinho de descanso, né. Você faz ali, separa um bloco de tempo para fazer uma atividade e você separa um tempinho de descanso. É o mesmo princípio do método Pomodoro, por exemplo, que você define ali um período de tempo para ter um trabalho mais focado e um período curtinho para descansar. E aí, gente, um segundo ritmo de descanso, né, que ele fala é a sua boa noite de sono. E aí, é interessante porque ele traz vários estudos apontando que as pessoas não dormem bem. No geral, as pessoas não dormem bem. E não é aquelas pessoas que, sei lá, tem um recém-nascido em casa. Geralmente, a pessoa que tem a noite muito agitada, que não se preocupa com a quantidade de horas que ela tem que dormir. Então, ele diz que se nós queremos ser produtivos para a glória de Deus, nós precisamos ter uma boa noite de sono, colocar isso como uma meta de vida mesmo. E aí, ele diz uma coisa interessante. Quanto menos tempo você dorme, menos tempo você tem para fazer boas obras para a glória de Deus e para o bem dos outros. Então, é um ato de amor ao próximo, né, e de amor a Deus também dormir bem, recuperar as suas energias, entender que você é limitado e que o único que não dorme é Deus. Você precisa dormir, sim. E aí, é interessante, você pode ler o livro depois e conferir tudo o que o autor traz aqui. Ele cita alguns estudos dizendo que sua criatividade, seu corpo é restaurado durante o sono. Às vezes, você tem ideias ali justamente porque você teve uma boa noite de sono. É bem interessante. E olhando para a parte teológica mesmo, ele cita aqui o D.A. Carson, né, dizendo o seguinte, você é moralmente obrigado a tentar dormir o que precisa. Às vezes, a coisa mais sagrada que você pode fazer no universo é ter uma boa noite de sono. Não orar a noite toda, mas dormir. Você já pensou nisso, que às vezes você pensa assim, vixe, eu vou passar a noite orando hoje. E tudo que você precisa, na verdade, é de uma boa noite de sono para organizar as coisas, para quem sabe, no dia seguinte, estar melhor, para ter um momento ali com Deus, de qualidade, na Bíblia, né, na palavra e também orando. A gente já falou sobre a importância disso no primeiro episódio. O primeiro episódio foi o comece com a palavra, né, tem ali o seu momento com Deus. Então, às vezes, a coisa mais santa, mais sagrada que você vai poder fazer e mais produtiva é ter ali suas oito horinhas de sono por noite. E aí ele parte para esse último ritmo de descanso, que é o descanso semanal. O sábado, né, o nosso domingo, na verdade, o dia do Senhor. E é interessante porque não importa o seu pensamento, a sua teologia do dia do Senhor, se guarda o dia do Senhor, não guarda o dia do Senhor, é notório, né? O mundo sabe disso, tanto que a maioria das pessoas tem folga no domingo, que nós precisamos descansar uma vez por semana. Eu, particularmente, eu sou presbiteriana, eu acredito que nós devemos guardar o dia do Senhor, não como um fardo. Inclusive, o autor é excelente falando disso aqui nesse livro. Ele não diz que, ah, é um dia em que você não pode fazer coisas. Muito pelo contrário, é um dia que você pode desfrutar plenamente de Deus, né, descansando na obra completa de Cristo. Então, é um dia de descanso, um dia de deleite, de prazer. Então, é isso que eu penso sobre o domingo, né, a respeito do dia do Senhor, de guardar o dia do Senhor. Eu nunca entendi, na verdade, por um curto período da minha vida, eu tentei encarar o dia do Senhor como um dia em que eu não podia fazer coisas, né? Aí, eu passei a encarar como um dia de deleite, como um presente dado por Deus. E o autor diz aqui o seguinte, o sábado é desfrutar de Deus e seus bons presentes e declarar que nós não somos mais escravos do pecado, do Egito, dos empregadores, dos clientes, dos comerciantes, de mensagens, de celulares ou das constantes demandas por mais. Nós somos livres. Então, gente, não importa o que você pense sobre o dia do Senhor, né? O que você pode fazer nesse dia, o que você não pode fazer. Pense nisso aqui, né? Você separando um dia da semana pra você descansar, você está dizendo que ele cita essa questão do Egito porque os dez mandamentos foram dados ali no Êxodo, né? Depois que o povo de Deus saiu do Egito. Então, Deus disse assim, agora vocês são livres, vocês são livres da servidão no Egito. É interessante, o autor traz uma parte teológica muito legal dizendo que os israelitas, né? Os hebreus, eles trabalhavam, trabalhavam, trabalhavam no regime de servidão. E quando eles são libertos do Egito, Deus reafirma, né? Porque o mandamento ali de guardar um dia na semana é criacional. A gente vê isso antes dos dez mandamentos. Mas a gente também vê isso, né? Deus reafirmando esse dia de descanso, dizendo, olha, vocês não são mais escravos do Egito. Vocês podem descansar naquilo que eu já fiz. E aí, é interessante que o autor diz exatamente isso. Nós, hoje, nós podemos separar um dia para descansar em Deus, né? E ficarmos livres do nosso trabalho, das demandas, das muitas coisas que nos afligem, que competem pela nossa atenção e nos voltarmos inteiramente para Deus. E aí, o autor também dá alguns passos mais práticos para você colocar em prática esses três ritmos de descanso. Aqui, eu confesso a vocês que esse primeiro ritmo, né? O de descansar a cada duas horas, eu não consigo implementar isso com muita clareza nos meus dias. Porque eu estou sempre trocando de atividade. Eu vou encaixando as coisas no meu dia. Eu já gravei um vlog aqui para o canal de como é que eu equilibro a rotina de dona de casa com a rotina de trabalho. Então, geralmente, eu vou trocando naturalmente essas atividades. Eu vou ali lavar uma louça, aí eu vou e foco em alguma coisa do trabalho, respondo um e-mail. Então, eu não tenho tanto esse momento focado por muito tempo em alguma atividade por causa da minha rotina. Então, gente, já fica uma dica. Quando a gente fala de produtividade, tem algumas coisas que você tem que fazer. Tipo, dormir. Isso você tem que fazer, né? Se planejar com antecedência. São princípios aí de produtividade. Mas tem outras coisas que você vai adaptar para a sua vida. Eu estou amando esse livro do Jordan Rayner. Amando mesmo. Está ali entre os melhores livros do ano. Foi a melhor coisa sobre produtividade que eu já li na minha vida. Mas tem coisas que, como ele mesmo diz, que a gente pode adaptar. Então, ele dá aqui alguns princípios práticos, por exemplo, para você ter aí as suas boas oito horas de sono. E aí, ele traz vários estudos de por que é interessante você dormir essas oito horas de sono. Aí, você compra o livro. Quando você for ler, você atenta para esses detalhes, né? E aí, ele diz o seguinte. Que para dormir aí sua noite toda de sono, talvez seja uma dificuldade para você, né? Talvez, ano após ano, você coloque dormir cedo como uma meta de vida. E é interessante que o autor disse aqui que ele dorme oito e quarenta e cinco da noite. Antes das nove. Entre oito e meia e oito e quarenta e cinco. E ele diz que você precisa realmente se comprometer com isso. Não é se comprometer com o horário de acordar. Porque o horário de acordar, geralmente, já é fixo. É como o horário de dormir. É uma matemática básica. Se você precisa acordar cedo no outro dia, no horário X, para ter suas oito horas de sono, você precisa colocar um horário ali para dormir. E aí, ele dá aqui alguns passos práticos, né? De você ir diminuindo o ritmo. As pessoas dizem, né? Ir abaixando as luzes de casa. Tornar, né? A sua rotina propícia a isso. E aí, você pode estar perguntando. Gabi, mas é porque você não tem filhos pequenos. Você não tem filhos. Por isso que você está falando aí de dormir cedo. Tem um horário fixo para dormir. Beleza. Eu não tenho filhos. Mas o autor tem três filhas. Uma delas tem um ano de idade, né? E ele sempre colocou essas coisas em prática. E aí, eu não estou aqui dizendo que é fácil. Mas você pode sim seguir princípios e tentar ao máximo ter essas noites de sono bem dormidas. Isso faz uma diferença enorme na sua qualidade de vida, na sua produtividade, no seu serviço. E aí, ele dá outras dicas práticas, como evitar cafeína, se isso te afeta, né? Depois ali de algum momento. Tem gente, eu tenho uma amiga que toma café nove horas da noite e dorme em paz, tranquila. Mas tem gente que se toma ali depois do almoço e já não dorme bem, né? Então, você tem que se conhecer e perseverar mesmo. Lutar por essa boa noite de sono. E aí, a prática três é a do sábado, né? O sábado aqui que ele fala é um sábado como um descanso. Sinônimo de descanso. A gente, nós cristãos, né? Nós descansamos no domingo. E aí, para dar essas dicas práticas para o domingo, como ter um domingo mais descansado? Sabe quando você passa o domingo fazendo muita coisa? E aí, a segunda chega e parece que você não descansou? Você já começa na segunda cansado? E isso é o motivo de muita gente detestar a segunda-feira. Geralmente, é porque essa pessoa não descansou bem no domingo. E aí, a segunda já começa daquele jeito. Um caos, né? E aí, ele faz aqui uma lista de recomendações. Ele diz aqui, faça planos para o seu domingo. O que você vai fazer? Você vai visitar alguém? Veja como vai ser o seu domingo. E aí, domingo é o dia que a gente vai para a igreja. Ele diz aqui, se você tem crianças, organize tudo o que as crianças vão precisar. Água, lanchinho, caderno para fazer atividade na escola dominical. Então, organize tudo isso no sábado. Ele diz que um domingo bem aproveitado começa no sábado. E, novamente, o autor reforça. Ele termina dizendo, o domingo não é sobre coisas que você não pode fazer. Ah, não posso lavar louça. Não posso fazer isso. Não posso fazer aquilo. O domingo é sobre desfrutar do próprio Deus. Então, você, em um dia da semana, vai tirar tudo o que pode ali, te distrair, né? Vai se separar das coisas normais que você costuma fazer para se voltar para Deus e para descansar, né? Ele diz aqui uma coisa muito interessante. Que o domingo é um dia de parar das suas atividades, mas também de aproveitar, de desfrutar, de festejar. É uma festa, né? Meu antigo pastor dizia que era a festa da ressurreição. Todo domingo, você acorda pensando, Cristo ressuscitou num domingo, né? Cristo venceu a morte. Então, você pode desfrutar disso, né? Festejar. Eu saí desse capítulo revigorada, repensando minhas práticas, tanto de descanso, no que eu faço para realmente conseguir dormir bem durante a semana. O que eu faço também no domingo, né? Eu, principalmente agora, como dona de casa, como é que eu posso me preparar, preparar minha casa, organizar minhas tarefas domésticas, para eu não passar o domingo, sei lá, na pia, o domingo fazendo comida, o domingo correndo de um lado para outro, né? E passar esse domingo mesmo descansando e aproveitando. Lembre-se de que o descanso é uma coisa fundamental para a sua produtividade, né? É um princípio fundamental para a sua produtividade. E o descanso tem um significado profundamente teológico. É onde a sua teologia vai encontrar o seu dia a dia, né? Então, isso é muito interessante. Considere aí, observar as maneiras como você tem descansado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha sido encorajado, edificado e motivado aí a colocar em prática esses hábitos de descanso. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Você também encontra o link para a compra desse livro aqui no box de descrições. Compartilhe esse vídeo com algum amigo. E até o próximo vídeo. Deus abençoe você!